Néfos, o melhor celular custo-benefício do mercado. Mais informações na descrição. Olha que a galera falou que tem um ataque com X, mano. Ela realmente tem um ataque com X. Cê é louco, tio. Tem algum bicho lá embaixo pra gente tacar? Uma pedrada na nuca pra gente testar? Ó, tem lá. Longe pra caralho. Vamos ver se a gente consegue acertar. Nossa. É, Ursão. Foi salvo pelo gong, hein, Ursão. Ei, mas ela tá com... Ó, Ursão. Nossa senhora. Triscou a trave do Ursão. Vamos mirar pra cima pra ver se vai. Agora vai. Nossa, travou na... Nossa, eu não vou embora lá. Eu vou até aqui. Eu não vou até aqui. Não tô aguentando. Eu tenho que testar esse dano, cara. Eu necessito testar esse dano, cara. Galera, desde já, já deixei aquele seu super like bolado lá. Agora vai. Agora vai. Já vi que dá. Já tem o Mamutão lá que vai tomar pra ele também, ó. Receba. Nossa, no urso. Ai! Nossa, na quina. Na trave, mano. Agora não vai acertar mais não. O urso andou pro lado. Já era, já era. Já era. Olha aqui. Esse urso é o Matrix disfarçado, cara. Certeza. É o Matrix disfarçado. Ó o Mamutão, ó o Mamutão. Acertou. Acertou o urso também. Acho que não deu muito dano, não. Ele só deu uma tremidinha. Ok. Quero mais ver, não. Muito difícil. Muito difícil isso aqui. Gostei, não. Não, 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 não. Ok, galera. Qual é o plano pra hoje? O cara tava bem afim de domar um Drake, um Harvey, hein. Aqueles Braves, sei lá das quantas. Algum daqueles bichão brabo lá, mano. Vamos ver se tem algum. Level bem decente no mapa. Esse aqui é a... Boa, acho que a gente vai ter que spawnar um, hein, mano. Vamos domar o normal. Depois a gente puxa um level mais alto, beleza? A gente pode domar o paladino também. 3465. Pala. Eu deixei o meu pinteiro lá de novo, galera. Toda vez eu esqueço o meu pinteiro lá, mano. Ainda bem que ele é imortal, cara. Porque se fosse depender de mim, ele tava morto. Vamos embora. Paladino. Agora vai. Dessa vez vai. Agora vai, my friend. Deixa eu olhar aqui. 280, né, mano? Se pá, ela tá num lugar bom. Vamos ver. Ah, cadê? Reflexo do caraca. É, não vai estar num local tão bom, não. Mas poderia ser pior. O que que esse bicho voando aqui é estranho? É o Seeker. É um Seeker. Cadê os paradinos? Tá aqui. Dez, nove, zero. Ó, quer dizer, nove, zero. Ué. Dead body. Geralmente eles estão agrupados. A gente achou um, mas esse um aí não é o suficiente, não. Espera até mais pra baixo, hein. Não gosto dessa ideia, não. Mas ele tá. Cadê você? Ah. Achamos mais um. Ah, mano. Eu vou começar a ficar pistola. Qual é o seu problema? Eu só vou deixar você matar. Isso, jovem. Até você ficou com raiva de mim? Cara, qual que é o problema de vocês, cara? Tava de boa ali, mano. Só tava caçando a miséria do paladino. Daí vocês vem me atacar, cara. Vocês têm demência, cara. Vocês devem ter demência, cara. Ah, eu posso tomar esses sabérios ali também, cara. Agora que eu lembrei. Pera aí. Olha aí. Deixa eu ver alguma coisa ali embaixo. E vários paladinos. Deixa eu ver se... É próximo de onde eu... É lá, cara. 190. 30. Não é possível, mano. 280. Achamos! Ah, mano. Olha a merda sendo feita ali. Caraca, eles tacam a magia, velho. Preciso de prime, galera. Bora lá buscar umas prime cozidas. Ah, é. Nesse mod aqui... Se eu não me engano... Essa forja, ela não tá funcionando como deveria. Caraca, o Centauri e o Terrell Bridge ficou perdido por lá. Varok, você tem prime aí? Tem bosta. E você? Caraca, ele perdeu tudo? Vamos ver um b... Ah. Você pode ter... Eu sei qual vai ter, mano. Tanto que a gente tá na sala que a gente matou. Se não tiver, eu mudo meu nome. Falei. Caraca, deixa eu subir, obrigado. Beleza. Beleza. Peguei. Peguei duas, sem necessidade. Vamos ver se vai fazer, mano. Essa forja aqui, ela não tá funcionando na parte prime, não. Vou ter que tirar ela e colocar. Ela continua não funcionando. Tem geladeira aqui? Não tem. Tem que ser na esmiteira mesmo. Eu tô pesando meu vetor aqui, cara. Os dardos pesam tanto. Não sei, mano. Eu vivo pesado nesse jogo, maldito. Ah, prime que é importante, eu não tinha tirado. Vamos ver se agora vai. Ah, molecote. Me respeita, rapaz. Eu sei de tudo. Ah, descobriu o que tá pesado no inventário. Eu tenho 2.600 carne podre no inventário também. Respeita a nossa história, porque nós é bolado. Caraca, não tem onde dar TP mais, velho. A gente encheu os quadrantes de bicho, cara. Last remote location. A gente pode ir tomar um Saberian também. Tá tão ali, cara. Tem que tomar cuidado pra vocês porcaria não ficarem nervosos com a gente. Uma das mulheres é a 280. Aquela lá, dessa da direita aqui? É. 27%, cara. Deixa eu ver como é que tá a fome dela. Nossa, vai demorar, galera. Tem que esperar ela ficar com fome, cara. Eu não vou poder dar Slomo. Porque senão ela vai sair andando loucamente e a gente vai perder ela de vista, cara. Infelizmente. Eu preciso dar 4 carnes pra ela. Ela tem que ficar um pouquinho com fome, cara. Não é tanta fome assim, não. Sabe o que é o pior? Tô descendo muito devagar a food. Se der tudo certo, ela vai comer com a food certa, correta, sabe? 50 em 50. Mas vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas contra isso. Geralmente nunca é. Meu Deus, fazendo merda. Voei na direção do bicho. É. Geralmente, realmente, nunca é. Tem que dar um tempinho aqui, galera. Calma aí. Vai descer 80 agora. 80 é a quantidade pra Kiba, mano. 80 é a quantidade de Kiba, mano. 80. Tá quase. Tá quase. 86. Ok. Não deu ainda. Tô com medo de algum me atacar. Não posso levantar, mano. Porque se algum me atacar, todos vão querer me atacar. E vai resetar o agro geral, mano. O TMS, pá. A gente tá até tranquilo aqui, cara. Deixa que não veja nenhum bicho encher o saco. Ah, a food dela começou a descer um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Se não der, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo, galera. O seguinte. Querei dar uma pausezinha. Ah, na verdade nem precisa, mano. Eu vou testando até a hora que der. Calma aí. Eu acho que não vai demorar tanto. Porque da outra vez a gente conseguiu dar duas. Não foi tão demorado. Ela já tá quase com a vida full também, essa miserável. Olha, já desceu 200 de food, cara. Não era nem pra estar dando esse trabalho todo. Já aparece um bichão brabo aqui. Aí eu quero ver. O que vai fazer, mano. Nossa, mano. Que ódio. Fica com fome, porcaria. Por que você não pode ser igual a Ent, mano? A Ent engoliu as carnes podres, cara. Olha lá, mano. Olha a quantidade de food que você já tá, velho. Você tá com fome, cara. Lega de cego. Eu não posso dar slum, galera. Não posso. Por causa da... Olha onde a gente tá, velho. Nem sei onde eu tô, mano. Não posso perder ela de vista, cara. Infelizmente. É o seguinte. Sheet Enemy Invisible True. Possivelmente eu estou invisível pra ela. Eu espero. Agora eu vou seguir infinitamente, galera. É o seguinte. Agora realmente... Última tentativa aqui. Esperar dar 80. Daí a gente tenta a última vez. 80. 85. 85. 81. 80. Última tentativa antes de eu dar um pause. Beleza. Tá, galera. Já volto. O seguinte, galera. Tá domada. Mas é o seguinte, mano. Tem alguma coisa muito errada aqui. Eu não consigo montar nela, cara. Ao que parece, eu vou ficar bem triste. Será que é mais um Pokémon ou será que tem como montar, cara? Eis aí a minha grande dúvida, my friend. E agora? Eres um Pokémon? Eres um Pokémon? Ou eres um... Sei lá. Um... Um bicho forte aí que dá pra montar, né? Não vou falar um dinossauro porque não é um dinossauro. Não sei, cara. Agora eu estou na dúvida, Master Suprema do Destino, cara. Então, galera. É o seguinte. Deixa o nome pra ela nos comentários. Próximo vídeo a gente vê se a gente consegue fazer algum tipo de cedo. Mas acho que não vai ter, não. Até porque só tem a opção de Red aqui. Provavelmente isso aqui será um capacete. A gente vai conseguir colocar nela. Deixa eu ver se eu tenho um capacete pra testar. Exatamente, galera. A gente consegue colocar um capacete nela, velho. Mas é o tamanho da cabeça da misera, mano. Olha o tamanho da cabeça dessa misera, cara. Meu Jesus. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o nome dela nos comentários. Se você não for esquecido, se inscreva. Valeu, falou e é nóis.